Fala meus amigos do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre vídeos da missão Apollo 11 que foram restaurados por inteligência artificial, leilão da Receita em Fortaleza que tem iPhone por R$ 500 e Estados Unidos acusam a Rússia de disparar arma anti-satélites no espaço. Quer saber mais sobre tudo isso? Então se inscreve aí no canal e fica comigo até o final para ver todas as notícias desta sexta-feira. Para comemorar os 51 anos do dia em que o homem pisou na Lua pela primeira vez, o canal do YouTube Dutch Steam Machine restaurou as imagens originais daquele evento histórico com o auxílio da inteligência artificial, trazendo uma grande melhoria de qualidade para as gravações da NASA. Foi utilizada no trabalho uma ferramenta conhecida como Depth Aware Video Frame Interpolation. Este algoritmo de código aberto é capaz de tornar um vídeo mais fluido, corrigir a granulação da imagem, compensar a desfocagem e fazer diversas outras melhorias em arquivos gerados por câmeras antigas. Para tanto, a inteligência artificial analisou as imagens originais que tem entre 1 e 12 frames por segundo, o FPS, e preencheu o vídeo com outros frames gerados por ela própria. O resultado foi um novo vídeo, agora com 24 fps, bem mais nítido e que parece ter sido gravado com um equipamento mais moderno. O restaurador contou que o trabalho exige uma GPU poderosa e com um sistema de ventilação especial para ser realizado, além de muita paciência, já que o processamento de 5 minutos de vídeo leva de 6 a 20 horas para ser concluído. Ele também restaurou imagens de outras missões da NASA, obtendo resultados ainda mais incríveis. Achou bacana? Está na hora do homem voltar para a Lua? Comenta aí embaixo para a gente conversar sobre isso. A oferta do dia traz o Motorola One Fusion, que foi lançado recentemente e oferece processadores Snapdragon 710, câmera quádrupla e bateria de 5.000 mAh. Você já pode encontrar o com desconto no link aqui embaixo. Pela primeira vez, astronautas conseguiram captar imagens de um sistema multiplanetário cuja estrela tem características semelhantes à do Sol. Antes dessa descoberta, apenas dois sistemas já tinham sido fotografados, mas suas estrelas têm composição bem diferente da do nosso astro-rei. As imagens foram capturadas pelo telescópio VLT, que faz parte do Observatório Europeu do Sul, no Chile. Os astronautas conseguiram fotografar dois planetas orbitando a jovem estrela conhecida como TYC 8998-7601, que ainda é muito parecida com o Sol e está a cerca de 300 anos-luz da Terra. Embora seja parecido com o sistema solar, esse sistema está em um estágio bem anterior ao nosso, já que a estrela citada tem apenas 17 milhões de anos. Em termos astronômicos, é apenas uma recém-nascida. Mas será que encontramos a nossa nova casa? Comenta aí embaixo de novo. A Garmin, fabricante de relógios inteligentes e equipamentos de GPS, passa por uma série de instabilidades em todos os serviços da empresa desde quinta-feira, dia 23. Todos os serviços da empresa foram tirados do ar, inclusive o Garmin Connect. Isso significa que não foi possível sincronizar informações com outros dispositivos e aplicativos. Até mesmo alguns pilotos de avião tiveram dificuldades em utilizar a base de dados mais recente da plataforma de navegação da companhia. Além disso, todas as formas de contato com a marca foram afetadas. Segundo o site ZDNet, a culpa é de um ataque de ransomware de larga escala, que criptografou parte da rede interna da Garmin e alguns sistemas mais vitais. O golpe obrigou a companhia a desligar sistemas inteiros e tirar no mínimo um dia inteiro para eliminar a ameaça. A fabricante não chegou a confirmar que essa modalidade de golpe foi a causa da instabilidade, mas diversos funcionários já confirmaram a informação nas redes sociais. Um leilão da Receita Federal, em Fortaleza, no Ceará, programado para o próximo dia 30 de julho, tem celulares, notebooks, videogames e outros eletrônicos em meio a mais de 100 lotes de produtos apreendidos, que contam até com barcos. Como normalmente acontece nesses certames, os lances iniciais são bastante atrativos. Para quem busca um celular barato, por exemplo, há um iPhone 6S de 16 GB com lance mínimo de R$ 500. Mas o pacote mais atrativo para os interessados em um modelo novo é o disponível no lote 51, que inclui um iPhone 11 com 64 GB e acessórios e um Apple Watch Series 4, cujo valor inicial é de R$ 2,7 mil. No caso dos notebooks, chama a atenção o lote 48, que traz um MacBook Pro de 15 polegadas, 16 GB de memória RAM e armazenamento interno de 256 GB com preço mínimo de R$ 4 mil. Outro destaque é o MacBook com display retina de 12 polegadas, 8 GB de RAM e HD de 256 GB, pelo valor mínimo de R$ 2,4 mil, no lote 50. A lista completa de lotes e produtos, bem como o edital do leilão, estão disponíveis no site da Receita. Mais informações você consegue no link aqui embaixo. Oficiais dos Estados Unidos e do Reino Unido acusaram a Rússia de disparar uma arma anti-satélite no dia 15 de julho. De acordo com o US Space Command, departamento norte-americano responsável por operações militares no espaço, foram encontradas evidências de que o país mais extenso do mundo conduziu um teste não destrutivo pelo Cosmos 2543, satélite lançado em 2019. Segundo a revista Time, a entidade tem ficado de olho no irmão gêmeo do equipamento desde então, o Cosmos 2542, principalmente depois de ele ter passado próximo ao satélite de reconhecimento militar norte-americano, levantando questionamentos quanto ao objetivo real do dispositivo. O ministro da Defesa russo se pronunciou, dizendo que o procedimento se tratou de uma análise corriqueira, o que é rebatido pelos Estados Unidos. Vale notar que um astrônomo de Harvard ainda teria alertado o governo quanto ao disparo de um projétil, que teria atingido cerca de 643 km por hora. O vice-marechal da Direção Espacial do Reino Unido, Harvey Smith, sugere cautela, pedindo que a Rússia evite novos testes semelhantes e salienta que operações do tipo ameaçam o uso pacífico do espaço e colocam em risco sistemas utilizados pelo mundo inteiro. Aconteceu na história da tecnologia. Em 24 de julho de 1950, o primeiro lançamento bem-sucedido de foguete ocorre em Cabo Canaveral, nos Estados Unidos. Vale notar que o foguete foi um Bumper H, um V2 alemão, que foi capturado pelos Estados Unidos durante a guerra, que todo mundo já sabe qual que é, né? E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa sexta-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar o programa como podcast, os links estão na descrição do vídeo. Aqui quem fala é o Felipe Paião e segunda-feira tem mais. Ah, você pode me encontrar lá no Twitter, pela arroba Felipe Paião. Espero que vocês continuem seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Um abração e até semana que vem. Um abração e até semana que vem.